E aí pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz, como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? Tudo legal? Tudo beleza mesmo? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Darmo 1970 Estamos mais uma vez aqui agradecendo a você por estar aí do outro lado assistindo os vídeos do canal Muito obrigado, tá? Você que chegou agora, muito obrigado Obrigado, agradecendo também sempre a Deus, né? Porque sem Deus nós não podemos fazer nada E a nossa saúde, ó, graças a Deus nós temos saúde pra estar aqui mais uma vez fazendo um vídeo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreve no canal, ó, tem o meu Instagram em paulodarmo1970 Tá aqui embaixo, paulodarmo1970 Se você quiser ajudar o canal, ó, 988-297-6791 É o meu pix, tá? Beleza? O pix do Paulo, tá tranquilo? Beleza, você que já ajuda, ó, muito obrigado, muito obrigado mesmo, beleza? Beleza? Então já, já a gente volta aqui com o vídeo Nós estamos preparando aqui, fazendo as, fazendo as colagens aqui, fazendo as coisas aqui Pra que ele fique legal aí quando você estiver assistindo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Até já, já, valeu! É isso aí, então, né, pessoas É... nós estamos aqui com o Perry Rodan Perry Rodan, como o pessoal gosta de dizer, né, o Perry Rodan 1.101, que é o reconhecimento contra o desconhecido A capinha do... do... da edição que eu tenho em PDF, né, comprado pela SSPG Aqui, ó, comprado, está no meu Kindle O número 1.101, né, do AKKH Ischer O nosso queridíssimo K.H. Ischer O criador do Perry Rodan junto com o Clark Dalton Você que, obviamente, já leu Perry Rodan há muitos anos, como eu, né, muitos e muitos anos Eu tô no 1.101 com aquele projeto de chegar até o 2.000 O 2.000 em 5 anos, 10 anos, sei lá, um tempo, né, um tempo de existência aí, de leitura Se Deus deixar, né, vamos atravessar várias fases, etc, etc E estamos aqui, né, com mais uma... mais uma... assim, mais um momento, né, mais um momento No décimo... no décimo sexto... no décimo sétimo ciclo, né, que é a armada... armada infinita Nós estamos... eu tinha feito o vídeo desse aqui, né, do Rubi Gelado Do vídeo anterior, que é o primeiro número, né, o 1.100 A gente atravessou essa ponte, nós atravessamos essa ponte Eu consegui, né, depois do 1.000... depois do 1.000, eu li o décimo sexto ciclo todo Levei cerca de três meses, porque eu tinha os... os livros tanto físico quanto PDF Então a gente faz a leitura, né, a gente faz a leitura Aí eu passei o 1.100, que foi o vídeo da semana passada E estamos... estou aqui com o reconhecimento contra o desconhecido Que é o 1.101, ou o livro 2 O livro 2, escrito por H. Scherke, como eu tinha dito no vídeo anterior Ele passou... ele passou aí um bom tempo sem escrever Por conta de problemas de saúde, etc, etc Então ele volta lá pelo ciclo décimo sexto Ele volta pro ciclo décimo sexto E ele cria um personagem chamado Clifton Callahan Que é um alter ego dele mesmo, né É um alter ego dele mesmo Você vai ler o... aqueles números... os números anteriores Da qual o... o K. H. Scherke, né Ele... ele criou o personagem Vamos dizer que ele colocou pro William Volts Eu falei assim, ó, o personagem vai ser esse Nós temos que colocar um personagem que é fora do tempo O tempo... o tempo ele... ele passou... ele passou, sei lá Um bom tempo... um bom tempo sendo... sendo escravizado pelos porleiteranos, né Que é os... os personagens que... que giraram a partir do décimo... décimo sexto ciclo Ele passou um bom tempo fora... é... fora do... do esquema, né 2.401... ele passou de 2.401 totalmente lá sendo... sendo escravizado Aí ele consegue se libertar e volta... e volta pro... pro pessoal lá do Perry Rodan Só que fora do tempo e do espaço Ele é um indivíduo, né... tido como antigo Tem até aqui um resuminho bem interessante Que eu vou... que eu vou fazer a leitura aqui pra vocês Pra quem não conhece ainda, né Aqui é no... no glossário Que eles dão a... eles dão um resuminho Eles dão um resuminho do personagem, ó Clifton Callahan No Clifton Callahan É... Terrano Ele é um ex-almirante espacial da antiga fronta solar Que no ano 2.401 tinha apenas 38 anos de idade Os conhecidos e amigos o chamavam de CC A nova tripulação da sua nave, o cruzador de combate Sodoma O chamava de Homem-Cometa Em muitas lutas e batalhas, Callahan mostrou ser um defensor da linha dura No entanto, ele tem um abusado senso de justiça Fala com suavidade e calma Suas frases são polidas Muitas vezes com um fundo irônico Seu senso de humor também é cheio de ironia e sarcasmo Popular entre seus subordinados e seu apogeu Isso aqui é a própria biografia, sim É a própria biografia do K.H.S. Sher Que era um homem, um homem de escrever sobre batalhas Um homem que escrevia sobre batalhas Aqui no primeiro número do Perry Roden Ele praticamente passa aqui 70 páginas aqui Ele passa 60 páginas fazendo descrições aqui De uma... Aconselhamos o leitor a começar o livro Pela segunda parte da página 57 Onde iniciam propriamente as aventuras espaciais de Perry Roden Na primeira parte só há uma viagem detalhada A lua inteiramente fictícia Quer dizer, essas descrições técnicas Essas descrições de batalha Vai ser aqui o mote do 1101 Mas eu vou chegar lá É... É popular entre seus subordinados Em seu apogeu muitas vezes Mergulhou seus superiores no desespero As suas roupas são sempre impecáveis Assim como o gosto pela boa comida Na nova era Nesse momento aqui da rança cósmica Da ança cósmica É... Da ança cósmica O antigo almirante representa um anacronismo Ele recusa-se a mudar de comportamento Trata as pessoas formalmente por senhor e senhora E sobretudo pede para ser tratado da mesma forma No final de agosto do ano de 2401 Ele recebeu a ordem de voar com seu agrupamento Para o aglomerado M13 Para ajudar os arcônidas contra unidades de combate Aconenses dispersas Ao perseguir uma nave aconense Ele se aproxima do aglomerado globular M3 E ali sucumbiu aos impulsos sedutores Enviados pelo porleiterano Turgi Da Anokerg Kalamon penetrou o M3 Foi feito prisioneiro por dano E mantido vivo por 1611 anos Ai ai Por meio de várias manipulações E fases de sono profundo Sem que envelhecesse fisicamente O objetivo de dano era ancorar nele Uma fração do seu próprio potencial mental Para assim ser capaz de se integrar ao corpo do terreno No entanto Kalamon ofereceu a ele Uma resistência amarga até o fim Quando Kalamon foi encontrado por Guk No planeta Yurgil No ano 425 Novo calendário Novo calendário global Novo calendário galáctico 426 Que 426 anos já se passaram Desde aqui da rança cósmica Da fundação da rança Então 426 anos se passaram A partir desse novo calendário Que não é mais o calendário cristão Então esse ciclo Esse ciclo ele está sobre a égide Exatamente desse novo calendário A partir aqui do número 1000 A partir do número 1000 Então a gente tem um novo calendário A gente não trabalha mais com aquele calendário Então 1611 anos Se passaram Por meio de várias manipulações E fases de sono profundo Sem que envelhecesse fisicamente O objetivo de Dano Era ancorar nele Uma fração do seu próprio potencial mental Para se ser capaz Quando Kalamon foi encontrado por Guk No planeta Yurgil No ano 425 Ele ainda tinha a mesma idade biológica De quando desapareceu Então ele é um anacronismo Ele é como se fosse o K.H.S. Cher Escrevendo Escrevendo a série Perry Rodan Nesse novo momento Que é o momento do William Volts É o grande momento do William Volts William Volts dando show De ciclos em cima de ciclos Espetacular Aí volta Aí volta o K.H.S. Cher Volta o Cher para escrever E aí meu filho E aí menino O negócio realmente Fica complicado Você tinha Você estava com Algo assim Cada volume era uma maravilha Cada volume Cada livro do Perry Rodan É uma beleza Vocês que Que ainda não pegaram para ler Vocês que ainda não pegaram para ler Esses ciclos Você imagina O número Os 800 Os 900 Os 700 Os 600 Até o 1000 Você pega assim Cara As maravilhas Maravilhas de Ficção científica De Space Opera Maravilhosos Como eu falo Li em 3 meses Um ciclo inteiro Maravilhosos Espetaculares Aí nós chegamos No 1101 No 1101 Aí lá vamos Nós de novo Com o Cher Páginas e páginas E páginas De descrições Porque o Calamon Ele vai Ele é Ele é colocado Perry Rodan Pede para ele Para ele lá Olhar a armada infinita A armada infinita Vai lá olhar a armada infinita Ver o que está sucedendo Aquele universo Como vocês estão vendo Aí na foto Como vocês estão vendo Aqui na fotografia Que eu estou colocando Aqui agora Nessa foto É infinito Essa foto Inclusive é do Atirado Atirado Do Do 1100 Tá Eu tirei do 1100 Que eu não coloquei É a armada infinita Essa armada infinita O Perry Rodan Pede para o Calamon Ir lá Ir lá Ver o que é aquilo De pegar a sua nave Lá A sua anacrônica nave E lá pesquisar Vê de qual é E aí junta o Alasca O Alasca O homem da máscara O homem da máscara O Saladere Com a sua máscara Vai juntar Quer dizer Não acontece rigorosamente Nada de especial Na história Da mesma forma Que vai e volta Ele se envolve Em algumas batalhas Se envolve Em algumas batalhas A própria capa A própria capa Do livro Como vocês estão vendo A capa do livro Aqui Vocês estão vendo A capa exatamente De uma batida De uma batida De uma nave De uma nave Lá da armada infinita Na própria nave Do Calamon Lá Para variar E etc Mas não acontece Muita coisa É mais discussões Em discussões Entre os passageiros Da nave Discussões Entre os passageiros Fazendo ali Não teve Nenhuma Não teve Nada de extraordinário Nada de extraordinário Na missão dele Entendeu Para mim Não me aconteceu Assim como eu já vi Nossa Escrito pelo William Volts Nossa Esse que já vi Já vi Participação extraordinária É um dos meus personagens É um dos meus personagens favoritos Né Os meus personagens favoritos Da Space Opera E não vi nada Já aconteceu Nada Nada De início É o fim Não vi nada Eu espero Obviamente Que isso mude O próximo número Vai ser do Clark Dalton O próximo vai ter uma aventura Do Guk Que é o personagem Personagem solo Que o Clark Dalton criou E sempre gira em torno do Guk Nas histórias Gira em torno do Guk Vai lá com o Rastuba Que eu ainda não li Eu só sei por resumo Mas ainda não li Que eu vou fazer um vídeo depois Mas a história gira em torno disso Entendeu Vai e tal Ó Tem uma partezinha aqui Que é mais uma Mais uma descrição Sobre o Calamon Aqui ó É na página 12 Esse homem Agora com 1650 anos Tinha sido preservado Pelo sono energético No estado de envelhecimento Biologicamente válido Correspondente a 38 anos Então ele Nesse momento Que nós estamos na história Ele tem 38 anos Embora 38 anos Fisicamente 38 anos Embora tenha 1650 anos Por conta da Por conta de ficar lá Né Tem um encontro Vai ter um encontro Pra não dizer que não tem nada Vai ter o primeiro encontro Do pessoal Né Do pessoal do Perry Rodham Do Calamon Do Alaska Etc Do grupo da nave Com o pessoalzinho Da O pessoal da Vai ter o Vai ter o Madarel Fock Que é justamente lá O comandante da Boia Dormitório Cridor Luud Né Então assim Então eu vou ser chato Vai ter um Vai acontecer um encontro Vai ser o primeiro encontro Pra o pessoal Dizer assim Poxa Ele não viu nada De interessante Nesse 1101 Tem um encontro Pra primeira vez A turma do Calamon Vai se encontrar Com esse pessoal Que são os alienígenas Lá que estão na Que estão na armada infinita Ele vai ter esse primeiro Vão ter esse primeiro encontro Mas o seu encontro rápido Vai ser o encontro rápido Eles vão fazer alguma coisa Eles vão querer fazer algo Que não vai dar certo Eles vão ter que voltar Pra Pra base Entendeu? Vai ser exatamente isso Vai ter um encontro Vão conseguir Traduzir algumas coisas Que esses seres Eles falam E eles vão voltar Pra nave Entendeu? Isso Basicamente vai ser isso Se não tem Muita ação Não tem muita ação Provavelmente Mais pra frente As coisas Vão se clareando mais Por exemplo Eu não enxerguei Muita coisa Nesse 1101 Mas provavelmente Quando estiver lá Na frente Os acontecimentos Que estão girando Em torno desse 1101 Vão ter resquícios Lá Lá no momento Então Vai ter esse Gersiguel É o comandante Da unidade Da armada 176 Que vai ser justamente O personagem Que vai Pela primeira vez Encontrar Com o povo Do Calamo Vai ser o encontro Vai ser o encontro Vai ser o primeiro encontro Obviamente Futuramente Vai acontecer outros Nesse ciclo Espero que a coisa Se delineie melhor De que a gente Não fique Que eu nunca Não venha Bora sim De vez em quando Alguns Alguns romances Alguns episódios São bem fracos E como eu já falei Tem autores Que eu não gosto O Escher Eu gosto Eu gosto Só acho que Assim Tá meio anacrônico Pro Pro Esse universo aqui Desse universo Do William Volts Aqui Dessa Dessa nova era Né Desse novo momento Da ansa cósmica Etc E trazer o O Escher Sei lá O que vai dar E ele é Ele é O encarne da série Foi o criador da série Né Ó Então é isso O Alasca Salá Salá Saedelari Vai aqui O lesionário Pro transmissor Ator como cão de guarda Do Calamon Que vai ser esse A função dele E esse Augusto Pinelli Chefe do esquadrão Do pânico Da Sodoma Vai ser esses personagens Que vão estar girando Aqui Em torno dessa aventura Então é isso Eu já vou começar Já a ler o 1102 Porque Né Eu quero Ver como é que Isso vai se desenrolar Tô curioso Então Como eu estou fazendo Um por semana E não um por dia Como eu fazia Esse ciclo Obviamente Ele vai demorar Bastante Pra eu acabar Porque a própria SSPG Né Tá fazendo Aquele processo Dela Colocar dois episódios Por Dois episódios Por Por mês Dois episódios Por mês Aí a gente tem que ficar Né Esperando E eu tenho só uns Quarenta números Aí eu tô aguardando Exatamente O advento Dos novos episódios Que provavelmente Só vai acabar Lá pra outubro Do ano que vem De ser publicado Então a gente vai fazendo Aqui um vídeo Por semana E a gente vai contando Aqui o que a gente Acha aqui Da brincadeira Ó a Missão Stardust Aí gente Primeiro livro Quem Quanta saudade Um Quanta saudade Isso aqui Aí você bota Os dois juntos Aqui ó Só pra fazer Uma graça Porque eu não vou Ficar fazendo Isso toda Toda semana Mas pra As pessoas Né Ó Número 1 E o número Mil Bacaninha Ó Número 1 E o número Mil Da série Perry Rodan Quanta história Quantas histórias Você que tá aí Do outro lado Quantas histórias E eu quero O meu processo É o 2000 Vamos ver se eu chego lá Beleza gente Então ó Curte o vídeo Se inscreve no canal E comenta Beleza Até a próxima Até a próxima semana Com mais um vídeo Do Perry Rodan Aqui Beleza Até já Valeu Tchau Até a próxima Tchau